Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caôa Piranha não trança, piranha faz amor Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caôa Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caôa Piranha não trança, piranha faz amor Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pessoa nem você Hoje o cabelo tá loirinho, sento, sento por não vir Bigode fininho, sento, sento gostosinho Bigode fininho, soca tudo no grelinho, não vai Toca, 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 tudo no grelinho E aí, foi aqui do momento, que ele pique, aquelas coisa menor DJ Lucas Beats, DJ Lucas Beats Podem tirar as criancinha da sala que o Lucas Beats apresenta Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo DJ Brinei, PCS Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Piranha não transa, piranha faz amor Piranha não transa, piranha faz amor Piranha não transa, piranha faz amor Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Piranha não transa, piranha faz amor Nute-nute-nute-nute-nute-nute-nute quero ver Nute-nute-nute-nute-nute-nute quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Onde eu fico com a outra pessoa, odei você Onde eu fico com a outra pessoa, odei você Hoje o cabelo tá loirinho, cento-cento por não vir Bigode fininho, cento-cento gostosinho Bigode fininho, soca tudo no grelin, não vai Toca, 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 toca tudo no grelin Toca, 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 tudo no grelinho DJ Lucas Beats, DJ Lucas Beats Pode tirar as criancinha da sala que o Lucas Beats tá presente Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Brilho em PZS O brabo, DJ Lucas Beats